E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, é a Morda no Ofeio, nosso RTG da Ram 7. Quem perdeu o último capítulo, vou mostrar aqui mais ou menos como que a gente está. A gente está no level quanto? 29 da arma. Tem que chegar no level, acho que 69, se eu não estou enganado. Deixa eu até confirmar, 69... Não, 64 para liberar a última camuflagem para a gente pegar a gold. A gente liberou bosque, digital e dragão. Então, temos que fazer tiro livre, que seria o famoso hipfire, o agachadinho e o tiro na cabeça. Deixa eu pesquisar aqui logo. Gostei de vocês, é bem importante para continuar a série e me motivar a trazer mais vídeos do RTG. A gente vai até o final, vamos até o final. Então, gostei ajuda para caramba o canal também, compartilhamento ajuda imensamente. E o comentário de vocês, quero comentário de vocês referente ao episódio, referente a Morda no Ofeio, referente a qualquer coisa. Comentem, eu quero a participação e interagir com vocês. Nem sempre eu posso responder a todos, né? Baixa confirmada. O problema é que se jogar baixa confirmada, você vai jogando direto, né? Baixa confirmada, jogando, jogando, jogando. E aí você vai jogar mata-mata, você corre para pegar as tags que não existem. Tá ligado? Tem uns carinha que gosta de ficar ali dentro, mano. Tá ouvindo o passo. Esse aí pulou. Vou recarregar. Não, 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 não. O respawn mudou, velho. Amigo, amigo. Chupou uma balinha. Matador de reis. É, realmente o... O recarregamento tá meio lento. O time tá dominando. Tem o cara ali em cima. Ele me viu. Tinha dois, tinha dois. Não dava, não. Não dava porque eu abaixei e eu não sei com que arma ele tava. A minha chance era fugir, mesmo. Esse caiu ruim de agachar, mano. Inimigo na cafeteria. Não foi avustado. É, amigo, mano. Inimigo. Ô, vida, osa. Boa. É bom recarregar porque a gente não sabe... Não sabe... Quantos inimigos a gente vai bater de frente. Eu tenho a impressão que esse cara spawnou agora. Ah, eu atirei muito nele, velho. Eu atirei muito nele. Eu acho que aquele cara spawnou na hora, mano. Eu não queria tá... É inimigo isso aqui. Cai daí, mano. Tá me atrapalhando, velho. Ele é ruim, ele é ruim. Vai, pokebola. Pui, delícia. Agachadinho e hipfire, mano. Vou ou não vou? Ele foi. Ele vai distrair o inimigo e eu pego ele por cima. Não tem ninguém ali, não. Pior que apareceu depois, mano. Aqui é muito bom pra matar os caras, mano. Meu Deus, o cara teleportou, mano. Ui, chupou uma balinha aí, meu amigo. Vou fechar essa porta aqui. Amiguinho. A spawn mudou, com certeza, porque... Inimigo nos ônibus. O cara ali, mano. Oi. Oi. Tem que recarregar. Pontezinho da massa. Meu Deus, que caminhão aconteceu ali, velho. Pera aí. Deixa eu sair daqui, mano. Estou deixando firmeza aqui, mano. O cara aqui. Uh, delícius. É um inimigo? Nossa, também que é amigo, mano. Tem um inimigo aqui. Está em cima. Matou. Delícius. Não acredito que não matou, velho. Que mentira, velho. Quanta bala deu no... Quanto tiro deu no maluco, velho. Quanto tiro, mano. Porra. O cara pulou, virou, deitou, agachou. Cambalhota. Eles têm que mudar isso. Se você muda de posição, ou tem um delay muito grande para fazer. Ou você perde muita precisão, mano. Não tem muito nexo. Fui avistado, mano. Dei esse drone. Dei esse drone, mano. Onde está esse respawn? Embaixo. Está em cima agora, velho? Está vendo alguém? Amiguinho. Cara, está tenso de... Está tipo um pique-esconde isso aqui, velho. O cara aqui, acho que está em cima. Esse maluquinho está morrendo toda hora para mim, mano. Deve estar muito puto comigo. Hum, boa. Raramente eu vejo alguém correndo ali, mano. Por isso que eu nem mirei. É difícil ver alguém correndo ali. Silêncio mortale. Aquele movimento noob que você nunca espera que o inimigo vai fazer. Aí você acaba morrendo, mano. Vamos lá. Já mudou de novo, mano. Opa, tem um launcher. Tem que upar ele, então se embora. Nossa, está todo mundo em cima, mano. Será que eu vou tomar a costa? Vou arriscar. Vou arriscar aqui em cima. Eu tenho que mirar na altura da cabeça, mano. Quando ela sobe para a cabeça... Deleta o cara. Cadê os caras, velho? É, o pique-esconde, mano. Virou um pique-esconde isso aqui. Isso é louco. Cara, eu estou sentindo que ela mede a distância. Está demorando bastante para matar, velho. O que vocês acham? Porque eu lembro do primeiro capítulo lá. Cara, eu deletava os caras com essa arma. Estava muito easy. Às vezes eu dou até uns tiros na perna, uns tiros no braço. Que realmente não dá muito dano. Porque o dano maior é na cabeça. Mas sei lá, mano. A média distância, estou sentindo isso. Ela deve estar de costas rushando. Agora que eles devem estar voltando. Ou morreram. Tem um cara ali. Por que toda vez que eu vejo um cara, eu pulo, mano? É incrível, mano. Branco é baixo confirmado. Não está achando... Não está achando contra todos, mano. Agora eu preciso... Ah... Olha, tinha outra ali. Ele nem ia dar bala para matar isso tudo, velho. Os caras não deixam recarregar. Nossa, explodi a cabeça dele. E ele quase me matou ainda. O cara fica fechando a porta, mano. O cara fica fechando a porta, mano. Olha, eu dei só tiro na cara dele, mano. Gente, será que nem é fora essa arma? Não é possível, mano. Deixo só tiro na cara do maluco. Uma arma delícia pode ficar... Desdelícia. Desdelícia. Vamos lá. Vamos parar de reclamar e vamos jogar. A gente está na liderança. Estamos perdendo o terreno. Mais rápido. Desdelícia. Relaxa, vamos esperar. Vamos esperar tomar um tiro nas costas. Toma. Não gosta de matar nas costas? Então toma nas costas. Espera, está para lá. E o barulho para cá. Pô, estou andando agachado, mano. Caraca, o cara. Ignorante. Ignorante esse maluco, velho. Se ela viu, é porque tem mesmo. Deve ser. Opa, acho que... Tem que levantar mais a mira. Eu estou jogando com a mira muito baixa. Pega essa tegadinha. Procura-se inimigos. Campeiragens extremas. Vamos pegar baixado. Ah! Restaurante. Eu acho que... Eu já sei onde que é esse restaurante. Eu já sei onde que é esse restaurante. Vamos para lá. Vamos lá, que é... Não é restaurante. O restaurante é com pesadelo na cozinha. Só vou. Foi um. Aqui é o balcão da cozinha. Esse cara deu muito mole, porque ele podia ter me matado. Eu morguei ali. É coisa feia pensar em a morte do amiguinho. Eu pensei... Porra, o amiguinho podia morrer e o cara rushar para pegar a tag. Será que é muito... Muita maldade? Ui. Ui, 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 ui. Vamo lá. Aquele maluquinho está rushando... Prenético, né? Sem medo de ser feliz. Esse cara aqui, ó. Caraca, ela está demorando para matar, mano. Serinho, mano. Serinho, ela está demorando para matar. Ela vem aqui, ó. Sabia. Falta... Um, dois, três, quatro kills por helicóptero. A atida está no início. Vamo lá. Vamo ver se a gente pega esse helicóptero. É, se não tiver nenhum... Um camper, né? Já estão tudo pelo lado de fora. Bora, 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 bora. Foi? Matei lá o dois. Boa. Puxei. Peraí, deixa eu recuperar a minha vida. Peraí. Falta um, falta um. Bantezinho da massa, show de bola. Boa, pegamos. Uh. Helicóptero da galera. Agora eu tenho que achar um lugar para me esconder. Já sei onde eu vou me esconder. Aqui. Ninguém vem aqui, ó. Peraí, me esconder aqui. Tem o desafio de pegar kill na metralhadora do helicóptero. Então bora. Bora, bora da lei. Um, um, chegando na estação. Vamo lá. Na metraca. Esse mapa é muito bom para pegar a metraca. Pé de perto. Ó, foi um. Isso, pegou ele. Vai dando dano. De pau. Boa, dois. Cadê, cadê, cadê? Aparece? Boa. O respawn está aqui. Oh, maravilha, hein? Boa. Maravilha. Sai do respawn, cara. O cara está atrapalhando o meu bagulhete. Cadê os caras, mano? Que taro. Os caras ficam no respawn, mano. Aí atrapalha. Porque o respawn fica muito louco, mano. Tá ligado? O respawn fica muito... Maluco. Já estão no meio, velho. Os caras adoram o meio. Ó como está demorando para matar essa arma, mano. Meu Deus, cara. Está rushando aí, amiguinho. Tinha três. Esse mais dois ali, ó. Olha lá, um ali. O cara estava deitado, ó. E eu não vi esse cara. Aí deitou que eu não vi. Porque eu olhei para cima, mirei assim. Aí a parte de baixo da... A parte de baixo da arma tampa, né? Ui, corre. O cara lá. Bora. Eles não estão rushando mais, não, velho. Nossa, foi falar, mano. Caraca. Vamos carregar logo. Pera aí. Agora esse irmão é de rushar, mano. Eles pautam para cá. O time está vindo por ali. Pera aí. Cadê? Vai vir mais, não? Bantzinho da galera. Ah, está vindo um cara. Cadê uma volta? O respawn está aqui. Acabou. Boa! 35 kills GG, mano. 35 kills GG. Vamos só mais uma para finalizar. Essa valeu. Essa foi bacana. Vamos lá. Vai ser contra todos Arz Cave. Já sabemos que tem um indivíduo para lá, né? Agora eu não lembro se o respawn era dentro da casa ou fora da casa, velho. Vocês lembram? Eu sei que tem um respawn ali também. Sinceramente eu não lembro. Não estou vendo um cara, velho. Olha lá. Isso eu falei. Ali é meio complicado, mano. O respawn. Pera aí. Contra todos depende só da gente. E dos campers, né? Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Ó, motário. Fica na camperagem. Babaca mesmo. Vou carregar? E vou destruir esse teu radazinho. Porque você não merece ter isso, não. Você acha que já viu de tudo nas camperagens? Os caras fazem pós-graduação, mano. Esse respawn é muito sacana, né, velho? Será que o cara ainda está camperando ali, mano? Não é possível, não. Tem um respawn que é muito sacana, né? O cara já nasce morrendo, mano. Muito ruim. Pera aí, galera. Concentração. Esse... Vocês acreditam que eu não vi esse cara, mano? Eu não vi, velho. Eu não vi esse indivíduo. Falta a Claymo mesmo, pra morrer. Fante inimigo acima. Olá. Concentração, galera. Pera aí. Tô precisando de me concentrar pra poder... O tiro não contou. Vocês viram? Ó. Nossa. Na tela dele eu nem atirei, velho. Que 129 de ping faz, velho. Nossa. Isso é maldade, mano. Isso é maldade, velho. Botar a Claymo assim, velho. Pera aí. Galera, tá quitando. Quase faleço. Quase o recarregamento. Sei que tem um cara ali na frente. Vambora. Agora com silêncio mortal eu posso comentar, galera. Aí eu... Eu consigo ouvir pelo menos os mínimos... Tiros. Os mínimos passos que eu... Pera aí. Pera aí que agora eu não sei se o tiro veio. Meu Deus. Eu não sei de onde tá vindo esse tiro. Ah, o cara passou na ponte ali agora. Veio da casa, ó. Você tá bem? Você tá bem? Veio um cara passando na ponte ali, mano. Um cara lá na... Uma coisa de tapete. Tem outro cara vindo aqui que eu escutei. Um na Claymo. Aqui, aqui. Rápido, rápido, rápido. Boa. Ah! Eu tava chamando o Vant, mano. Eu tava chamando o Vant. É sempre assim, cara. É sempre. Sempre. Sempre quando eu vou... Fazer alguma coisa. Pelo menos a gente hackeou lá a Claymo. Aqui eu vou tomar tiro da esquerda. Pior que os caras... Os caras não fazem barulho, não, mano. Os caras matam um ou outro e ficam quietos. Opa. Embaixo ou em cima? Embaixo. Safadinho ficou quietinho. Onde que a gente tá? Nossa, a gente tá em terceiro, mano. Que triste. Os camper estão ganhando. Eu só me escondi na casa daquela vez porque... Eu sabia que tinha cara por ali, mano. Eu não vou rushar com o cara... Sabendo onde eu tô, né, velho. Nossa, quanta gente morta aqui. Olha... Agora eu descobri por quê, mano. Fica aí que é death, hein. Cara, eu não acreditei quando apareceu o nome do cara. Bom, silêncio mortal. Podia estar carregando, né, silêncio mortal. Boa. Carregou. Acabou. Segundo. Faltou dois. O inimigo foi derrotado. Boa, Souza foi melhor. Parabéns, Souza. É noizes. 17 kills. É, o free for all não vale muito a pena pra gente pegar camuflagem não, cara. Principalmente esse mapa, né. Esse mapa também não ajuda em nada, cara. Se fosse um gunrunner, a gente ia... Ver muito mais inimigos. Acredito eu, né. Só aquela parte... Só aquele trecho da caverna que eu não frequento lá dentro, já perco metade do mapa, praticamente. Beleza, galera. Finalizamos o capítulo de hoje. Vamos ver com quem a gente ficou aqui da RAM 7. Infelizmente não tá aparecendo o que tem de novo aqui. Mais um bug. Matamos 310. Estamos avançando. Falta 500. Agora a gente tem que dar tiro à distância. Vamos pegar um ou dois capítulos aí de... Guerra terrestre. E a gente vai conseguir esses tiros aí à distância. Tiro livre. Pegamos... Legal. Tiro livre vai acontecer porque ela é boa no hipfire. Então vai acontecer. Tá? Digital agachado. Cara, eu tenho que lembrar de matar agachado. Eu tenho que voltar com essa mania. HS. Tem que levantar mais a mira. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. RAM 7. O gostei de vocês é bem importante sempre. Compartilhamento pra trazer mais vídeos e ajudar o canal a crescer. Se vocês querem, gostam do canal, quer que o canal tenha muitos inscritos, compartilhe os vídeos. Isso ajuda imensamente. Muito obrigado pelo apoio. Se vê no próximo vídeo. Valeu, é nozes. Tchau. Tchau.